São 11 capítulos e quase 30 artigos que definem princípios, objetivos e diretrizes gerais das políticas públicas para o bioma. Também tem capítulos específicos que tratam do combate ao desmatamento não autorizado, do turismo regional, do apoio e incentivo para preservar e recuperar o meio ambiente. O estatuto também regula o manejo integrado do fogo e a prevenção e combate aos incêndios florestais e cria o selo Pantanal Sustentável para reconhecer o trabalho e empenho de pessoas e empresas voltados para o desenvolvimento sustentável da região. Segundo o relator, o projeto vai reforçar o que as legislações de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já determinam em relação ao bioma. O projeto propõe as melhores políticas de uso de conservação, proteção e recuperação da vegetação nativa do Pantanal, respaldada pelas legislações estaduais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Esse estatuto traz princípios fundamentais como o poluidor pagador, o protetor recebedor, desenvolvimento sustentável, participação social, respeito às diversidades locais, uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Mato Grosso do Sul